Rapaz, tu sabe andar nessa bicicleta grande, 26 Eu acho que não sabe não Tu sabe andar ou não? Sabe mesmo? Posso ver? Então mete bronca aí, cadê? Devagarzinho, viu? Meu amigo Vai devagar, qualquer coisa, bota o pé no chão e para E não é que ele sabe mesmo A bicicleta 26, cara Olha o carro aí para não bater, viu? Eu estou aqui atrás filmando isso Oxe, sentar não consegue pedalar não Agora Oxe, eu ia filmar até lá Tu consegue não, é? Agora bota essa máscara aí em cima, aí dentro Eu quero ver até onde tu consegue ir, vai logo Olha o carro aí para não bater, viu? Vai Estou filmando O que? Sentado de uma mão Ui Ah, meu amigo Quer tirar a onda, né? Olha para aí, que amostrado Meu irmão Eu vou chegar perto para ver se é verdade mesmo Espera aí Vou dar Pronto Vim aqui para frente agora para ver se é verdade mesmo Já vem tua mãe e tua irmã lá atrás Mete bronca aí, mostra Oxe Ih, meu irmão Ih, meu irmão Ih, meu irmão Ui Tu vai sentado, tu não alcança não Sentado não, homem Caramba Não é que ele se garante mesmo O que de uma mão, é? Ah, está me humilhando, velho Parei, viu? Não é que ele se garante mesmo Parei, viu? Não é que ele se garante mesmo